Especial 40k de inscrito, muito obrigado a Deus, Deus abençoe todos vocês pelos carinhos E disse que com 40k de inscrito eu ia fazer um arte ataque E não falei o que que era, só que eu vou fazer o boneco do Hipindra Já fiz na verdade, só que ficou maravilhoso Eu espero que vocês gostem, eu vou mostrar aí pra vocês como que eu fui fazendo E depois eu mostro o resultado final, não vou mostrar agora não, fechou? Então bora pro vídeo Primeiro eu imprimi essa imagem pra usar como modelo pro meu boneco Depois eu peguei esse isopor pra fazer o modelo do nosso bonequinho Agora eu imprimi a Dark Blade, mas se não der certo eu aumento ela Cortarei o isopor nesse quadrado Vamos ver como vai sair esse boneco Vamos tentar deixar os latos bem retos Eu já fiz o tronco e as perninhas Olha só esse corpito másculo do Hipindra Prontinho, já fiz até a cabeça, agora vamos começar a segunda parte Mas antes vamos limpar pra mamãe Wicca não brigar com nós Eu peguei a folha sulfite pra deixar o corpo mais bonitinho Eu peguei uma tesoura e uma cola, porém eu usei durex Eu passei o lápis em volta só pra ter uma noção do tamanho pra eu poder bordar Não tá perfeito, mas tá bom Deixei embaladinho as pernas e os braços Agora a barrigona do homem Agora dá pra ele enxergar a feiura dele com a cabecinha Agora eu vou colar as peças pra ficar bem juntinhas As pernas já estão juntinhas Hipindra musculoso Eu tive que imprimir outra Dark Blade E também o chapéu do Hipindra Agora eu tenho que retocar as cores Agora vamos pintar a danadona Eu vou deixar verde mesmo porque também é minha cor favorita Pessoalmente tá mais legal que na câmera Hipindra calvo, senhores Agora vamos arrumar esse chapéuzinho E concluímos o trabalho Mas não sai daí Até que aqui, ó, ele tá bem mais bonitinho, galera No vídeo ele saiu bem feio, mas não mostra, né, do jeito que tá A foto é muito escura Mas saiu bonitinho até, mano Comenta aí quem gostou Deixa o likezão, se inscreve no canal E em 50k já convido vocês a participar lá do grupo do Discord Porque com 50k de inscrito Eu vou fazer o sorteio da conta Uma conta level máximo Mas é com 50k de inscrito É lá no Discord, gente Não comenta nos meus vídeos sobre o sorteio, tá? É lá no Discord, fechou? Deus abençoe vocês, amém? Fiquem com Deus Amém? Um beijão do Ikaplay, mano Valeu